olá meus amores tudo bem com vocês espero que sim a paz de jesus hoje é sábado e hoje eu vou eu vou pedalar um pouco mas pedalar com a minha bicicleta nova vamos pedalar vivinha já está ali preparada esperando a gente fazer uma corridinha ali e agora somos nós né vivinha primeira voltinha na bicicleta nova inaugurando o absoluto é tá e aí Flavinha desça aí da bicicleta só para mostrar sua aquisição minha nova bicicleta olha só velho eita ferro olha a bicicleta da menina eita tem até retrovisor ó usina ó fiz só luz é e e e e e e Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E a praia está linda e maravilhosa Olha que sol lindo Gente, onde eu peço se clareia Mas você pisou na água Sim E a praia está linda E a praia está linda E a praia está linda E a praia está linda